E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer uma entrada da sequência que eu tô fazendo aqui no canal do jantar do dia dos namorados e essa receita que eu vou ensinar vocês a fazer aí hoje é um caldinho de ervilha, uma sopinha assim uma coisa bem legal, bem legal mesmo e a sequência tá sendo a sopa como entrada, a lasanha de carne seca como prato principal e como sobremesa, o pavê na tarça. Gente, tá ficando muito legal, eu espero que assim como eu tô curtindo, vocês também curtam se vocês gostarem, não se esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Eu vou ficar aguardando vocês e o comentário de vocês se vocês quiserem, não esquece de me marcar, de compartilhar aqui que eu vou ficar muito feliz em saber que eu tô ajudando vocês se você quiser continuar assistindo esse vídeo e arrasar no dia dos namorados, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Então, gente, pra fazer a sopa de ervilha a gente vai precisar de bacon, linguiça e carne seca eu coloquei assim, ó, picadinho, tá vendo? Simples, alho e ervilha eu vou fazer metade do pacotinho porque é só nós dois e eu vou usar essa sopinha como entrada pro prato do dia dos namorados aí no caso aqui eu nem coloquei carne seca porque o meu prato principal é lasanha de carne seca, aí vai ficar muita carne seca, nenhuma coisa só. Então é isso, agora eu vou colocar o bacon e a linguiça na panela de pressão junto com a ervilha, vou deixar por uns 20 minutos e volto pra mostrar pra vocês refogando ó, galera, agora eu tô refogando o alho, tá vendo? Ó, vou deixar ele ficar bem refogadinho enquanto ele vai refogando aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o meu truque pra a sopa ficar mais grossinha eu ralei aqui, gente, ó, uma batata eu sei que parece queijo, mas é uma batata raladinha e essa é a sopa eu vou pegar toda essa batata aqui, tá vendo? que eu vou jogar dentro da sopa então, gente, aí, ah, mas vai colocar a batata crua? não, batata não fica crua, gente, porque ela tá tão fininha que só o vapor aqui, ó, no caso, já faz ela ficar mais molinha aí agora eu vou jogar ela lá dentro do alho refogado e já volto pra mostrar pra vocês então agora, gente, ó, eu vou jogar a sopa dentro do alho pra dar aquela refogadinha boa mexo e coloco sal o principal, né, gente, sal senão fica sem gosto só pra dar um gostinho a mais tava com o fogo desligado, gente deixa agora só dar uma uma aquecidinha, uma cozinhadinha por causa da batata, no caso, né, pra ela ficar pra ela se esconder aqui e já volto pra mostrar pra vocês o resultado gente, olha só, ela ela tá dando uma esquentadinha aqui vocês não tem noção do cheiro que tá isso queria muito que o cheiro fosse aí até vocês então, galera, aí tá o resultado, ó da nossa sopa de ervilha depois de prontinha refogadinha eu coloquei duas torradinhas em cima de cada um pra dar um charmezinho, tá vendo? dar uma enfeitadinha e que é uma delícia, né, gente? torradinha com sopa de ervilha essa vai ser a entrada do do jantar do dia dos namorados e se vocês gostaram dá uma olhada aqui nos outros vídeos que eu fiz a que eu fiz a lasanha de carne seca e também fiz a sobremesa que a entrada vai ser essa sopa a sobremesa vai ser o pavê que tá lá, de taça, que tá no canal já e a entrada principal e o prato principal vai ser a lasanha de carne seca então, se vocês gostaram da receita curtiram aí dá um seu joinha curte, compartilha com os amigos e inscreve no canal que vai estar sempre cheio de receita pra vocês um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau